Eu aguardo a promessa que o Messias me deixou De que um dia voltaria pra buscar a quem salvou Mas enquanto eu espero, tenho lutas a enfrentar Quanto tempo mais terei que esperar Hei de ver meu Redentor Redimido junto dele, eu hei de estar Hei de ver meu Salvador E os sinais dos cravos hei de contemplar Quando há que voltar Essa é a recompensa A herança do Senhor Novo céu e nova terra Onde não há mais temor Eu prossigo caminhando Para o alvo alcançar Sei que um dia no final A coroa vou ganhar Hei de ver meu Redentor Redimido junto dele, eu hei de estar Hei de ver meu Salvador E os sinais dos cravos hei de contemplar Quando há que voltar Quando há que voltar Hei de ver meu Redentor Redimido junto dele, eu hei de estar Hei de ver meu Salvador E os sinais dos cravos hei de contemplar Quando há que voltar Quando há que voltar Quando há que voltar Voltar Amém Amém